Boletim VINTV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula. 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques dessa edição do VINTV Notícias. Minas bate recorde em infectados por covid. Atlético empata com Bragantino e deixa escapar a chance de se aproximar dos líderes. O documentário registra a reforma do vapor Benjamin Guimarães em Pirapó. Eu sou Gustavo Pego e esses e outros destaques você confere agora no seu VINTV Notícias. E para começar a nossa edição, nós vamos conversar agora com o nosso repórter Giovanni Barbosa, que tem as principais ocorrências. Giovanni, é com você. Olá a todos que acompanham o VINTV Notícias. Um jovem foi esfaqueado na cidade de Pirapora e o namorado da ex é suspeito. O jovem de 22 anos foi esfaqueado no bairro São Geraldo, em Pirapora. Segundo a polícia militar, o suspeito do crime é o autor namorado da ex da vítima, de 24 anos, que teria agido por ciúmes. Os familiares contaram que o jovem estava sendo ameaçado e foi abordado pelo homem enquanto transitava pelo bairro. Ele foi atingido por várias facadas e teve ferimentos no rosto, braço e tórax. A vítima foi socorrida pela família e levada para a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire. O suspeito não havia sido localizado. E o idoso foi preso com cocaína, maconha e 85 pedras de craque na cidade de Várzea da Palma, na região norte do estado. Um idoso de 62 anos foi preso por tráfico de drogas após uma denúncia anônima em Várzea da Palma, na região norte do estado. Ele foi abordado em uma casa apontada como ponto de tráfico de drogas no centro da cidade. Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram 10 buchas e um tablete de maconha, 85 pedras de craque, um papelote de cocaína e R$ 1.140 em dinheiro. Os entorpecentes estavam escondidos no quarto e na cozinha. O idoso e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pirapora. E uma criança de 12 anos morreu em um acidente entre uma carreta e um carro, na BR-135, próxima à cidade de Curvelo, na região central do estado. Um adolescente de 12 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-135, em Curvelo, na região central do estado. Segundo a PM, as vítimas estavam em um carro que foi atingido por uma carreta desgovernada. O motorista da carreta contou aos policiais que seguia sentido Belo Horizonte, quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o carro. O caminhoneiro não se feriu. Já no carro, havia quatro pessoas da mesma família. Um homem, a esposa e os dois filhos. O filho mais novo, de 12 anos, morreu no local do acidente. Os outros ocupantes do veículo foram socorridos e encaminhados para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. Ainda de acordo com a PM, os ocupantes do veículo é da cidade de Mauá, no interior de São Paulo. E uma criança de 4 anos morreu em um capotamento de um carro, na zona rural da cidade de Pintópolis. Segundo informações da polícia militar, o motorista informou que seguia para o assentamento Alvorada, quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo. O menino estava no banco traseiro, sem a cadeirinha, e foi arremessado para fora. De acordo com o SAMU, ele teve traumatismo crâniano e morreu no local. A mãe da criança também estava no carro e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida em estado de choque e levada para o Hospital de São Francisco. O caso está sendo investigado pela polícia civil. E um carro caiu dentro de um córrego, no centro de Montes Claros. Um carro caiu em um córrego, no cruzamento da Avenida Deputado Esteves Rodrigues e a Rua Santa Maria, em Montes Claros. Segundo a polícia militar, o motorista perdeu o controle depois que outro condutor usou a faixa equivocadamente e avançou de forma repentina. Ainda de acordo com a PM, ele se assustou e bateu na grade de proteção e caiu dentro do córrego. O motorista do veículo sofreu apenas escoriações e foi atendido pelo SAMU no local e não precisou ser encaminhado para o hospital. Essas e outras informações aqui da nossa região estão lá no nosso portal, vintv.com.br. Giovanni Barbosa para o Vintv Notícias. Obrigado, Giovanni. E Minas Gerais bate recorde no aumento de casos de infectados por Covid-19. A reportagem é da TV Assembleia. Confira. O Brasil superou a marca de mil mortes diárias por coronavírus na média móvel dos últimos sete dias. A média, a maior desde agosto, foi de 1.016 óbitos confirmados. A informação é do consórcio de veículos de imprensa. Em Minas Gerais, somente no sábado foram mais de 8.300 casos, um recorde registrado no Estado. E foram confirmados mais de 100 óbitos por dia no fim de semana. Desde o começo da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde confirma mais de 595 mil casos de Covid-19. Ainda estão em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar, mais de 50 mil pacientes. O Estado já registra quase 12.800 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram confirmados 27 óbitos causados pela doença. Em relação aos leitos de saúde pública, os de UTI têm taxa de ocupação de 71,61%. E segundo o governo estadual, 35% das vagas estão com pacientes vítimas da Covid-19. Em Belo Horizonte, entrou em vigor nesta segunda-feira o decreto que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias e supermercados. Ao anunciar a medida na última quarta, o prefeito Alexandre Calil disse que a Covid-19 chegou no limite na capital mineira. Mais de 80% dos leitos de UTI para pacientes com a doença já estão ocupados. Contrários ao fechamento das atividades não essenciais, comerciantes protestaram nesta manhã em frente à prefeitura. Havia pessoas sem máscara na manifestação, que chegou a interromper o trânsito na Avenida Afonso Pena, área central da cidade. Desde o início da pandemia, Belo Horizonte já registrou quase 2 mil mortes por Covid-19. A Micronésia, uma nação com apenas 100 mil habitantes no Oceano Pacífico, registrou o primeiro caso de coronavírus nesta segunda-feira. Esse era um dos poucos lugares do mundo ainda não atingidos pela pandemia. O governo informou que o paciente infectado, um marinheiro que esteve nas Filipinas, está isolado e pediu à população para manter a calma. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde vai investigar a origem do coronavírus em Wuhan, na China. Os trabalhos terão início nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo Ministério Chinês da Saúde. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça o adiamento das provas do Enem, numa ação apoiada por várias entidades estudantis. Segundo a ação, não haveria segurança sanitária para a realização das provas. Apesar disso, o Inep, que aplica o exame, confirmou a realização do Enem a partir do próximo domingo, alegando que a reorganização do calendário poderia colocar em risco políticas públicas, como o sistema de cotas e o financiamento estudantil. Com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial chegando ao fim, a Caixa Econômica Federal libera nesta semana novos saques de benefícios para três grupos de trabalhadores. Nesta segunda-feira, o saque pode ser feito pelos nascidos em maio, na terça pelos nascidos em junho e na quarta pelos que fazem aniversário em julho. E no próximo bloco você vai conferir o empate entre Atlético e Bragantino. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos unirão esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Ponto net. Pelo Brasileirão da Série A, o Atlético empatou ontem em Bragança Paulista e perdeu a chance de se aproximar dos líderes, como o Inter e o São Paulo. Confira. Jogá como hoje. Hoje o Timmy vino a uma cancha muito difícil, com um rival que jogou muito bem com Palmeiras, jogou muito bem com São Paulo aqui. E o Timmy foi dominador do Timmy que buscou o partido durante 90 minutos. O rival se encontrou com dois gols em momentos inesperados. E de igual forma, o Timmy buscou por todos os lados a possibilidade de empatar ou de ganhar. Esta é a forma. Depois, os resultados tendrão que ver com a contingência de cada jogo. Você disse na última entrevista que ainda busca respeitar o Atlético mais agressivo ofensivamente. Hoje o time ainda ficou distante do que você acha ideal? Não, hoje estive muito perto do que eu busco. Mas além de erros e incapacidades que a lo mejor tem cada jogador em diferentes jogos, hoje a atitude de protagonismo de o Timmy foi desde que começou até que terminou. Então, nós temos ganado um grande espaço em esta possibilidade de competir com os melhores Timmy do Brasil. Seguramente habrá correções que fazer, mas hoje o Timmy foi extremamente superior de visita contra um rival que indudablemente era muito perigoso para nós. E valoro essa possibilidade. Creo que houve um crescimento muito marcado em relação aos jogos anteriores. Já o Cruzeiro enfrenta o Oeste nesta quarta-feira e tem que acumular o máximo número de pontos nesta competição. Com certeza. Fazer valer o fator casa. Como eu falei antes, a gente vem de tropeços dentro de casa. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa da vitória, como todos os outros jogos. Mas esse jogo é essencial para a gente. Então, é entrar focado, é entrar ligado, que nem a gente entrou no último jogo, para a gente conseguir mais três pontos. Lembrando que Cruzeiro e Oeste se enfrentam nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. Nós vamos para um rápido comercial e na volta você vai conferir um documentário que mostra a reforma do vapor Benjamin de Marés. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta com o Seu Vim TV Notícias e você confere agora a previsão do tempo para Montes Claros e outras cidades de nossa região. Segundo o Instituto Clima Tempo, a previsão é de céu aberto com muitas nuvens e pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas devem oscilar na marca dos 28 graus à máxima e 19 graus à mínima. A umidade relativa do ar fica na casa dos 72%. Confira a temperatura em algumas cidades do norte de Minas. Em Guaraciama, a máxima é de 31 graus. Cristalha e São João do Paraíso, máxima de 29. Em Catuti, a máxima é de 28 graus. E em São Francisco, os termômetros vão marcar 26 graus. O documentarista Deniston Diamantino mostrou como anda a reforma atual do Benjamin Guimarães em seu canal do YouTube. A reportagem é da TV Norte de Januária. Confira. Olá pessoal, passando aqui agora em dezembro de 2020, para mostrar o nosso querido vapor Benjamin Guimarães nessa obra de recuperação e restauração. O vapor foi tombado pelo patrimônio histórico estadual em 1985 e está no seco desde o início de novembro, quando iniciaram os reparos. Dá pra ver que o nosso velho Benjamin precisa muito desse socorro. Essa reforma, que tem um custo de aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, foi possível graça um convênio do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e o IFAM, do Governo Federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A execução da obra está a cargo da empresa INC Indústria Naval Catarinense e tem um prazo de seis a oito meses para concluir. Na placa está escrito 17 de abril de 2021, a data prevista para a entrega. Tomara que neste dia o vapor Benjamin Guimarães esteja restaurado e navegando nas águas do nosso querido rio de São Francisco. Tomara que após a reforma, o nosso querido vapor Benjamin Guimarães fique tão bonito quanto é. A nossa edição do VimTV Notícias de hoje vai chegando ao fim. Lembrando que para sugerir reportagens ou entrar em contato, é só acessar as nossas redes sociais. Vou ficando por aqui e até mais. Boletim VimTV Notícias Oferecimento Escola Adventista Faça já sua matrícula 3218-9390 E busca aqui ponto net Quem procura, busca aqui ponto net A agência da base Abertura